Música Como é que foi pra você, Jamil, essa noite dar essa palestra, trazer essa novidade, esse livro pra São Carlos? Que pra nós foi muito produtivo, aprendemos muito. Cláudia, foi muito legal, grupo assim, receptivo, compartilhando com o olhar, com a cabeça, os aplausos. Foi muito bom estar aqui com esse grupo, grupo bastante amável. Bom, através das suas palavras, muitos líderes vão nascer e muitas empresas vão se renovar e muitas famílias se reestruturar, com certeza. Eu acredito nisso, porque a liderança traz o empreendedorismo. O que fez as grandes nações serem grandes nações foi o empreendedorismo e a liderança. E o Brasil precisa de líderes, o Brasil precisa de empreendedores e o Brasil precisa de pessoas que sustentem esse empreendedorismo. Então, eu vejo isso como uma boa nova, uma mensagem, uma cruzada minha pelo país. E agora, com muito carinho, vou pedir o seu autógrafo no livro que você gentilmente me ofereceu. Vamos lá? O maior prazer... Com esta caneta que tem um significado muito importante na minha vida. Uma caneta Mastermind, Mente de Mestre. Muito bom. Deus, parabéns. Muito obrigada mais uma vez e obrigado pelos ensinamentos que você e a equipe Mastermind tem passado para mim e para a minha equipe toda e para a minha família. Viu, Jamil? Que Deus o abençoe na sua jornada, na sua luta, na sua vida e que muitas pessoas possam ser líderes, líderes que levam a humanidade para o sucesso, mas que se preocupem também, além do sucesso financeiro, com o sucesso da alma da pessoa. Isso é o mais importante. O mais importante é o desenvolvimento integral e integrado. Corpo, alma e espírito e, principalmente, integrado à comunidade. Isso faz toda a diferença. Parabéns e sucesso. Muito obrigado e acredito em você. Em uma noite muito alegre, a gente esteve em companhia de pessoas que sabem o que é triunfar, que sabem o que é vencer, mas, além de tudo, sabem o que é lutar para vencer, não é, Adão? Como é que foi para você estar aqui hoje? Com certeza. É um dia espetacular, porque a gente só tem a acrescentar mais algumas ferramentas para o nosso dia a dia. É fantástico a palavra de incentivadora que nós ouvimos, então, para nós foi uma noite fantástica. E para você, Mel, o que você tira do Mastermind para a tua vida? Bom, existe a Mel. Antes Mastermind e pós Mastermind. Quem me conhece sabe. Eu uso as ferramentas todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Para mim, é um estilo de vida. Bom, a Paulinha já tinha conhecimento um pouquinho do Mastermind, aliás, ela é da nossa turma. Estamos quase chegando ao final, né, Paulinha? Gostou da palestra hoje? Está muito legal, muito boa. Interessante. Para você, o que marcou mais? Foi a parte que ele focou na parte de liderança, o perfil hoje do líder, empresário, isso daí foi muito importante. Para você, minha linda, que veio aqui, curiosíssima para saber o que vai acontecer nessa noite. Gostou? Valeu a pena? Gostei, claro que valeu. Vou fazer o treinamento, com certeza. Pode falar, indicação nossa. Assinamos embaixo. Então, nossa, assinamos embaixo. Que bom, é isso aí. Sucesso para você, para sua vida profissional e pessoal. Paulinha, o mesmo para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Para você, Henrique, várias coisas foram importantes nessa noite, mas cita um pouquinho, uma, duas. Eu acho uma coisa muito importante. Você acha ou você pensa? Eu acredito, eu tenho certeza plena. Eu acho uma coisa muito interessante, pegadinha agora, tenho certeza. Eu acho que eu mostro uma coisa que está dentro da gente, mas a gente não coloca isso em prática. Porque eu acho que nada que o Jamil disse aqui é de grande novidade para qualquer um. Então, isso adota, isso dá uma melhoria para a gente, tanto no meu trabalho, na minha família, com o meu vizinho, com o meu cachorro, como ser humano. Eu acho de extrema importância como a gente otimizar, a gente crescer como pessoa, como ser humano. E, claro, trazer os resultados para a nossa empresa, para a nossa firma. E para você, o que você chamou a atenção nessa noite de lançamento de um livro tão especial? É, que hoje é assim, você tem que saber trabalhar, lidar com as pessoas, senão fica difícil, né? Então, não é uma máquina, é um ser humano, então tem que saber trabalhar. E as pessoas são diferentes, uma pessoa diferente da outra, então você tem que ter aquela flexibilidade, aquele jogo de cintura para poder se sair bem, né? Valeu a pena esta noite? Com certeza. Sem dúvida, sempre vale a pena. André, para você esta noite, o que ficou marcado? Olha, é sempre bom a gente saber como as pessoas de sucesso trabalham, né? E a gente, quando tem um problema no corpo, a gente procura um médico. Quando a gente tem um problema no dente, a gente procura um dentista. E hoje, o aconselhamento de um coach aqui, para dar aquela guinada na sua carreira, mesmo que você já esteja com ela num bom curso, é sempre bacana. Então, esta noite valeu a pena para você? Com certeza. Comprou o livro? Comprei o livro. Vai pegar o autógrafo? Vai pegar o autógrafo, já já. Sucesso, viu André? Um beijo para a Aline. Para nós todos, obrigado. E para você? O que que marcou esta noite? Você que já é um quase mastermind, não é? Quase mastermind, é. Já é um mastermind. Da minha turma, hein? Já me considero. Não, eu acho que marcou também, eu vou reforçar, né? Tudo que foi dito aqui hoje é um complemento do curso que nós estamos fazendo. Mas isso vem a reforçar cada vez mais o interesse que a gente tem de estar sempre crescendo dentro da empresa, crescendo com os nossos funcionários, né? E essa oportunidade de estar aqui hoje com ele é para poder enriquecer mais esse conhecimento e a gente poder estar alcançando nossos objetivos. Que você alcance todo. Sucesso para vocês dois. Obrigado. Para você, qual foi a importância desta noite? Bom, para mim eu achei muito interessante a aplicabilidade no dia a dia do meu negócio. Eu sou profissional da área de saúde, como cirurgião dentista, eu vi que isso é totalmente aplicável no dia a dia do meu consultório, que é uma empresa no gerenciamento de pessoas que trabalham comigo e também na situação de lidar com os meus clientes. Muito proveitoso, excelente o projeto. Vanessa, para você, alguma coisa marcou de especial? Me marcou que a gente tem que estar sempre, como ele mesmo disse, afiando o machado. Que a gente tem que estar sempre correndo atrás, sempre tendo consciência que a gente sempre tem uma coisa a aprender, que a gente não sabe tudo, nem na nossa profissão, nem na nossa vida, como lidar com as pessoas. A gente todo dia aprende uma coisinha, seja no dia a dia ou seja com uma palestra, com alguém mais experiente. A gente sempre tem alguma coisa a aprender. Daniel, é para você essa noite, você que está acompanhando aqui os amigos, como é que foi participar e escutar coisas interessantes para a sua vida profissional e pessoal? Exatamente. O importante é a gente estar sempre se reciclando, se retreinando e participando e utilizando tudo isso que a gente ouve no dia a dia. O mais importante é a gente conseguir colocar em prática, já que além de que o mundo quer que a gente jogue na primeira divisão, a história não conta a história dos fracassados e dos frouxos. Olha, está inspirado, é inspirativa da noite. Obrigado!